Era uma vez um fazendeiro dono de um burro. Este burro trabalhou durante longos anos a serviço de seu mestre, carregando sacos de farinha e de trigo. Mas à medida que os anos foram passando, o animal envelheceu e aos poucos perdeu sua força. Percebendo que não era mais capaz de realizar os trabalhos da fazenda, o burro resolveu então partir para uma longa jornada. Talvez eu tenha perdido mesmo a minha força. Mas eu continuo com uma bela voz. Eu poderia ir a Bremen e ganhar a vida como cantor. Em seu caminho, o burro cruzou com um cão de caça deitado na estrada. Mas o que faz você aqui deitado assim no chão? Eu sou um cão de caça, mas estou velho, não consigo correr como antigamente.